Olha meus amigos e minhas amigas internautas, estamos aqui em frente à agência da Caixa Econômica Federal aqui na cidade de Picuí. Como a gente pode ver, hoje é uma terça-feira, 28 de abril de 2020. A gente pode ver a aglomeração ali, que tem aqui em frente à Caixa Econômica Federal, a agência de Picuí. O pessoal ali querendo receber o auxílio emergencial do governo federal, mas a gente vê que realmente muita gente, uma aglomeração, como a gente pode dizer assim, em total desacordo ao isolamento social. Então seria necessário que houvesse medidas ali de orientar as pessoas a evitarem essa aglomeração para que o coronavírus não possa se propagar, para evitar que o coronavírus se propague. A frente da Caixa Econômica Federal ali, totalmente lotada ali, a gente pode ver, a gente observa ali, tem pessoas que, poucas pessoas estão usando máscara. Alguma pessoa, a gente pode ver ali, está usando máscara. Algumas pessoas aí. Então o pessoal deve se conscientizar que o uso da máscara é importante, né? Para evitar que se contraia o coronavírus, o uso da máscara é importante. Mas, infelizmente, as pessoas não se conscientizam disso, né? E provocam essa aglomeração. Para vocês verem aí as imagens de uma terça-feira, 28 de abril de 2020, aqui na cidade de Piguí, à frente da agência da Caixa Econômica Federal. Aí você pergunta, que horas são? São exatamente 7 horas da manhã e 2 minutos. E à frente da agência da Caixa Econômica Federal aqui de Piguí, totalmente lotada. Algumas pessoas, que são poucas, estão usando a máscara.